Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E este é o programa Obras de Pedro de Camargo Estamos estudando o livro O Mestre na Educação Editora da Federação Espírita Brasileira E não cansamos de convidá-lo, meu caro ouvinte A estudar boas obras A buscar recursos na leitura, na reflexão Na busca desses valores maiores do Espírito Que outros que já nos antecederam a passos mais altos E galgaram condições, entendimento E capacidade de visualizar, de compreender De trazer para nós entendimentos valorosos Acerca do Evangelho de Jesus Como nesta obra O Mestre na Educação Então convido você a estudar esta obra Convido você a participar deste programa A enviar sua sugestão E juntos podemos somar esses entendimentos que serão úteis para todos nós Estamos estudando o capítulo 7 do livro O Mestre na Educação Cujo título é Renovemos Nossa Mente Nesse capítulo nós temos, logo na sua introdução Uma passagem do Evangelho de Mateus Capítulo 12, versículo 35 Onde Jesus afirmou O homem bom tira coisas boas do bom tesouro de seu coração E o homem mau tira coisas más do mau tesouro de seu coração Vejam que a fonte é a mesma O coração Mas será que esse coração É realmente o órgão físico? Será que Jesus estava falando sobre A intimidade dos órgãos que nós possuímos E que eles seriam os responsáveis pela fonte Dos concursos para as diretrizes do bem ou do mal? Vamos ver o que Pedro de Camargo vai nos trazer Coração, no caso vertente Não é o órgão que exerce as funções de uma bomba Impelindo o sangue na irrigação geral do nosso corpo Até porque, meu caro ouvinte, se assim o fosse Se a fonte desses recursos Das nossas escolhas, das nossas tendências Estivessem nos órgãos materiais Nós teríamos que considerar que tudo resume-se na matéria E nós sabemos que essa é a perspectiva dos materialistas Daqueles que não têm a concepção dos valores de espírito Não se enxergam como espíritos Mas nós que buscamos os recursos do entendimento do espiritismo E sabemos que somos espíritos Viajantes do cosmos Temporariamente imersos na matéria mais densa Nessa unidade, nessa condição De estarmos vinculados a um corpo físico transitório Então, precisamos buscar diretrizes libertadoras Para esse entendimento Diretrizes libertadoras Simplicidade e pureza de coração Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 8 Em seu item 1 Uma passagem do Novo Testamento Dos pergaminhos de Mateus Capítulo 5, versículo 8 Bem-aventurados os que têm puro o coração Porquanto verão a Deus E o item 2 Apresentaram-lhe então algumas crianças A fim de que ele as tocasse E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas Os que lhes apresentavam Jesus vendo isso zangou-se e lhes disse Deixai que venham a mim as criancinhas E não as impeçais Porquanto o reino dos céus É para os que se lhes assemelham Digo-vos em verdade Que aquele que não receber o reino de Deus Como uma criança Nele não entrará E depois de as abraçar Abençoou-as Impondo-lhes as mãos Temos aqui, meu caro ouvinte O detalhe do Mestre Jesus Impondo as mãos Sobre as pessoas Sobre as crianças Sobre os nossos adultos Os que estão mais adiante Avançados na idade Os idosos As mulheres Os adolescentes Todos recebendo a imposição das mãos de Jesus É a aplicação do passe Jesus distribuía a mancheias Fluidos restabelecedores Enquanto ensinava Enquanto apresentava-se Com todo o seu amor Com toda a sua luz E essa irradiação do Mestre Permanece viva Sobre a terra Ela não se perde Ela continua ativa E todos nós possamos recebê-la Desde que Os nossos corações Estejam também Abertos Para tornarem-se assim Receptores Dessa luz Então Jesus Traz aqui, meu caro ouvinte Esse símbolo Da criança Repare que ele não está tirando A experiência De ninguém Porque para se tornar Criança É preciso voltar Para um novo corpo físico de carne E reencarnar Não é o caso do que ele está dizendo Ele está dizendo que é para que nós Tenhamos a semelhança do comportamento das crianças Porque o reino dos céus É para os que se lhes assemelham E o que nós temos Ao observar das crianças Se não candura Obediência Capacidade de perdoar E esquecer As broncas dos pais As ofensas As malquerências Os conflitos Que vivem Logo aquela pureza natural Se restabelece E a criança volta a sorrir Volta a brincar A criança pede A criança demonstra Os seus sentimentos Ela reconhece As suas necessidades E não tem vergonha De pedir Então está destituída aí Ainda da manifestação De que espírito realmente é este Que surgirá Um pouco mais adiante Nas idades Depois dos nove anos Dez anos Quando termina-se O ciclo natural De Completude Perispiritual Associado A formação cerebral E aí que o espírito Vai demonstrar Quem realmente ele é Mas enquanto isso não acontece Enquanto há o período da infância A criança apresenta características Exemplares de recursos Usado pelo próprio mestre Jesus Como método comparativo E Allan Kardec vem nos ajudar A pureza do coração É inseparável Da simplicidade E da humildade Exclui toda a ideia De egoísmo E de orgulho Por isso é que Jesus Toma a infância Como emblema Dessa pureza Do mesmo modo que a tomou Como da humildade Poderia parecer menos justa Essa comparação Considerando-se que o espírito Da criança Pode ser muito antigo E que traz Renascendo para a vida corporal As imperfeições De que se não tenha despojado Em suas precedentes existências Só um espírito Só um espírito que houvesse chegado A perfeição Nos poderia oferecer O tipo da verdadeira pureza É exata a comparação Porém do ponto de vista Da vida presente Porquanto a criancinha Não havendo podido ainda Manifestar nenhuma tendência Perversa Nos apresenta a imagem Da inocência e da candura Daí o não dizer Jesus De modo absoluto Que o reino dos céus É para elas Mas Para os que se lhes Assemelhem Então assim Podemos compreender Meu caro ouvinte Que este recurso Utilizado por Jesus Ele vem nos trazer Um referencial Este referencial Reporta-se Ao momento atual Presente De vida corporal E não se trata Da experiência do espírito Mas esse recurso Que Deus oferece A todos nós Para ao reencarnarmos Passarmos pelo período Da infância E sabemos que no mundo Em que vivemos De provas e expiações Ainda transitando Para o nascedor De uma nova era Portanto Para o plano de regeneração Nós ainda temos Muito proeminente Muito destacada A infância física Se bem que ela está diminuindo Porque vemos que as crianças hoje Elas usam muito mais a razão E elas só obedecem Sem compreenderem As diretrizes Que estamos dizendo Para elas E quantos Vêm trazendo Aí oportunidades De manifestação Já intrínseca Natural De conquistas Que realizaram Como espíritos Trazendo A parte artística Trazendo A locução Trazendo A capacidade De comportamento De distinção De valores De sentimento De opção Por alimentação Então Isso é uma característica De que o planeta Está seguindo Seu curso De progresso E os espíritos Que estão reencarnando Agora Para habitar São os que vão Apresentar As qualificações O adiantamento Compatível Com esse progresso E é por isso Que nós Espíritas Precisamos observar Isso Muito detidamente Para que nós Também possamos Nos esforçar E realizar Todo o esforço Realmente Para acompanharmos Esse progresso Então É uma oportunidade De enxergarmos Na criança Um recurso Pedagógico Isento Isento De orgulho Isento De propensão Ao revide Isento Da candura Que O adulto Não possui Mais Quando se permite Esse orgulho Mas que a criança Apresenta Como exemplo Por isso Jesus Nos convida A sermos Semelhantes A esse Estado De infância Sem tirar A nossa Experiência Vamos continuar Com esse raciocínio Já já No próximo bloco Estamos Apresentando O programa Obras De Pedro De Camargo Participe Do programa Obras De Pedro De Camargo Enviando Sua mensagem Dúvida Ou sugestão Pelo e-mail opg Arroba Radio Rio De Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp Da Rádio Rio De Janeiro 984 867633 Aos cuidados De Moisés Santos Estamos Apresentando O programa Obras De Pedro De Camargo Voltamos Agora Caríssimos Ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Para o segundo Bloco Do nosso Programa De hoje Obras De Pedro De Camargo Estamos Estudando O livro O Mestre Na Educação E para Estabelecermos Conexão Entre nós Vamos nos manter Atualizados Na leitura Vamos estudar Esse livro Vamos nos Penetrar Dessas condições De horizonte De entendimento Que esses espíritos Conseguem trazer Para nós E que nós Todos Precisamos Utilizar Como ferramenta Nova É o que Pedro De Camargo Está fazendo No capítulo 7 Renovemos Nossa Mente E Pedro De Camargo Continua Trata-se Da natureza Dos pensamentos E dos sentimentos Que nosso espírito Irradia Isto é Do estado De nossa mente Das visões Das imagens Que cria E desenvolve Do modo E da maneira Com que ela Discerne E a juíza De tudo Que vemos De tudo Que cai Sob o domínio Da nossa percepção Então observe Isso Meu caro ouvinte Nós Possuímos Um órgão Espiritual Chamado Mente A mente É um órgão Espiritual E nós Saturamos Esse órgão Espiritual Com visões Com imagens Com sentimentos Com pensamentos E ao saturarmos Dos nossos interesses Esses arquivos Vão somando-se A organização Perispiritual Toda do nosso corpo Psicofísico Realizando registros E gerando E gerando Assim os hábitos As palavras As intenções A vontade Direcionada Para os interesses De acordo Com o acúmulo De valores Que assim Procedemos Essa intimidade De espírito Ela depende Do uso Que vamos fazer Dela Então Ao sabermos Que ela existe Vamos Tomar Diretrizes Novas E Pedro Camarra Continua Da boa Ou má Função Da mente Depende A boa Ou má Direção Que tomamos No caminho Da vida O bom Ou mau Juízo Que emitimos A propósito De todas as coisas Os bons Ou maus Atos Que praticamos Os nossos destinos Estão na dependência Direta Da nossa mente Serão fatalmente O que ela determinar Que sejam O primeiro passo Portanto A dar Na obra De nossa salvação Deve constar Do estudo Meticuloso Da nossa mente Veja que abordagem Muito profunda Que nós Podemos realizar Através De uma atitude De coragem Meu caro ouvinte Você já teve A coragem De se olhar No espelho E conversar Consigo mesmo Um pouco Olha que Muitas pessoas Vão dizer isso Como sendo Algo Inusitado Que nós Estamos Perdendo O juízo Mas eu posso Confirmar com você Meu caro ouvinte Esse é um momento De profunda Introspecção De profundo Valor Reflexivo De enxergar-se A si mesmo Pergunte Para si mesmo Quem é você O que realmente Nós desejamos Para as nossas vidas Quais os nossos Interesses Onde estamos Depositando Onde estamos depositando A energia Da nossa vontade O que desejamos Para nós Queremos a paz Queremos a luz Do amor Do Cristo Queremos conviver Bem com as pessoas Desejamos manter A convicção E a segurança Pessoal Para lidar Com as adversidades Que espécie De pensamentos Engendramos Que gênero De visões E de imagens Nossa mente Se compraz Em acalentar Como costumamos Julgar os atos Dos nossos semelhantes Que juízo Fazemos de Deus E de sua justiça Do amor E do dever Que é que de preferência Nos afeta Mais profundamente Em suma Qual o nosso ideal Tal é em resumo O problema da vida Nada conseguiremos No sentido De nossa melhoria E de nosso progresso Sob qualquer aspecto Enquanto não prestarmos Acurada atenção As condições De nossa mente Não haverá reforma O melhor possível Em nosso caráter Sem que previamente Se tenha verificado Uma mudança Em nossa mente Então é assim Meu caro ouvinte A reforma Do caráter Se dá Pela reforma Do pensamento Como vamos fazer isso? Você já pensou nisso? Como é possível Mudar Os pensamentos? Vamos lhe oferecer Esse recurso É através É através Da saturação De bons valores Que enxergamos Nos bons livros Num bom filme Numa boa conversa Saturando Nossas mentes Com propriedades Superiores Que nós não possuímos E ainda sequer Possamos considerar Que sejam Os nossos pensamentos Não são Os nossos pensamentos Não são Os nossos ideais Mas vamos tomar Conhecimento Sobre esses valores Quais são Os valores Do Espírito Superior Então vamos buscar Nas boas obras Nós temos aí As obras De Francisco Canto Xavier De Ivone Do Amaral Pereira De Divaldo Pereira Franco E tantos outros Espíritos missionários Que vem nos elucidar Vamos saturar As nossas mentes Com esses pensamentos Com o Evangelho Segundo o Espiritismo Com os pensamentos Lúcidos Racionais Claros Profundos E libertadores De Allan Kardec Das obras De Pedro de Camargo E assim Saturando Nossas mentes Nós vamos ter Recursos De onde Tirarmos Fonte E essa fonte Nova Mental Vai nos dar Novas perspectivas Na palavra Nos pensamentos No ideal Até chegar nos atos Eis o mecanismo Natural Da transformação De espírito Da sua moral Cristã O grande Paulo Profundo conhecedor Da psicologia Da evolução espiritual Assim escrevia Os romanos Rogo-vos Pois Irmãos Pela compaixão De Deus Que apresenteis Os vossos corpos Como um sacrifício Vivo Santo E agradável A Deus Pois em tal Importa O culto racional E não Vos conformeis Com este mundo Mas Transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para que saibais Qual é a boa Agradável E perfeita Vontade De Deus A doutrina De Paulo É portanto A reprodução Da de Jesus Paulo entregou A palavra mente E Jesus Usou o termo Coração Meu caro ouvinte Ambos estão falando Da mesma coisa É a mesma fonte Não é físico Não é um órgão material É a essência Do Espírito É a luz Da essência Do amor de Deus Já depositada Em nós Aguardando Crescimento Estímulo E trabalho A fonte De todo Bem É por sua vez A fonte De todo Mal Vamos elucidar Esse verso Elucidando O verso Porque onde estiver O teu tesouro Aí estará Também O teu coração Foi o que Jesus Disse Em Mateus Capítulo 6 Versículo 21 Então toda Fonte de recurso Do que nós Buscamos Dentro de nós Mesmos É o que vamos Oferecer Ou seja Cada um Dá O que tem Ninguém Pode tirar Nada Do nada Mas E nós O que temos Oferecido Uns aos outros Tudo Quanto Temos acumulado Na verdade Eis a responsabilidade Do cristão De que tudo Que parte Da nossa boca Das nossas palavras Das nossas escolhas Vem dessa intimidade Já registrada E que nós Nos permitimos A acumular E permanecer Mas temos o poder De mudar É do coração Ou da mente Que procedem Os pensamentos Pecaminosos O orgulho O ódio A inveja O ciúme As contendas As contendas Paulo Da renovação Da renovação Da nossa mente Devemos Pois Cultivá-la Estirpando Dela Todas as formas De egoísmo Para dar lugar A frutificação Das múltiplas Modalidades Do amor Tudo mais Tudo mais Que se pretenda Fazer Fora desse trabalho De auto-educação Da mente Não passa De um erro Religioso E de uma superstição E chegou a hora Meu caro ouvinte De você ouvir A mensagem Do mestre Mensagem Do mestre A candeia Do corpo São os olhos De sorte Que Se os teus olhos Forem bons Todo o teu corpo Terá luz Se porém Os teus olhos Forem maus O teu corpo Será tenebroso Se portanto A luz Que em ti Há São trevas Quão grandes Serão Tais trevas Afirmou Jesus Em Mateus Capítulo 6 Versículos 22 E 23 Façamos Do nosso corpo A candeia De luz A partir Dos nossos Interesses Dos nossos olhos Da nossa vontade Do que buscamos Realmente Do que desejamos Para nós Para oferecermos A todos os outros Tudo aquilo Que desejarmos Que nos façam Primeiro Meu caro ouvinte Receba muita luz Do mestre E senhor Da vida Um grande abraço E até o próximo programa Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos Pois 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 Pois